A mina d'água Deslizando calmamente Se afastando da nascente Se transforma em rio e verão Água doce Nasce pura e cristalina Mas o homem contamina Gerando a poluição E a natureza Chora que nem cachoeira Rolando na ribanceira Da cruel devastação A minha vida Também tem a mesma sina O amor feito uma mina Trocou no meu coração Que foi crescendo Na planície do meu peito Me prendendo em seu leito De ternura e sedução Até que um dia Se tornou um grande rio Que foi desaguar no frio E triste mar da solidão Meu sentimento Que não foi correspondido Também morreu esquecido Pula massa da paixão A água doce Nasce pura e cristalina Mas o homem contamina Gerando a poluição Minha natureza Chora que nem cachoeira Rolando na ribanceira Da cruel devastação A minha vida Também tem a mesma sina O amor feito uma mina O tom no meu coração Que foi crescendo Que foi crescendo Na planície do meu peito Me prendendo em seu leito De ternura e sedução Até que um dia Se tornou um grande rio Que foi desaguar no frio E triste mar da solidão Meu sentimento Que não foi correspondido Também morreu esquecido No lamar sal da paixão Meu sentimento Que não foi correspondido Também morreu esquecido No lamar sal da paixão Minha natureza Obrigado.